Para quem é pai de pet vai se apaixonar por esse pedido, só com produtos de gatinho. O primeiro item é uma agenda e olha que legal, tem diversos detalhes com glitter. Também tem mini estilete de patinho e de gato, muito fofurinha. Marcadores de página, nesse kit tem seis opções e cada um vem com 20 folhas, são marcadores coloridinhos. Algumas opções de bloquinho adesivo, olha as carinhas que fofas. Também temos mais opções, esse kit aqui ele vem com 10 bloquinhos adesivos, cada um com detalhe diferente, super fofo. Tem opções quadradinhas, redondas e esse aqui que são os marcadores. Tem também o Mimopad que ele é bem grandão, perfeito para fazer anotações longas. Outra opção de bloquinho adesivo, redondinha. E por fim, um carimbinho super delicadinho da CIS.